Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dr. Arthur Ferreira que falando. Nós estamos na cidade de Ayuruoca, Minas Gerais, sul de Minas Gerais. Esse vídeo vai ser um vídeo rapidinho falando para vocês a respeito de vacinas, beleza? Muitas pessoas me perguntaram a respeito disso e eu vou falar um pouquinho. Quais são as principais vacinas que nós precisamos fazer nos nossos animais? Primeira delas, vacina polivalente. O que é uma vacina polivalente? Vacina polivalente é uma vacina que contém vários vírus. Ela protege o animal de várias doenças. Então geralmente as mais conhecidas são as vacinas V6, V8, V10, V12. Qual é a melhor vacina? Independente de quais delas, não é o número de vírus que ela protege que vai tornar essa vacina melhor ou pior. Não é porque essa vacina tem V6, somente 6 vírus, 8, 10, 12, que vai tornar ela melhor ou pior. O que vale é a qualidade de cada cepa dessa vacina. Por exemplo, quando você tem um filhotinho muito jovem, quanto menor o número de cepas, quanto menor o número de doenças você fizer nele, melhor vai ser a proteção. Porque imagina, ele está reagindo apenas contra poucos vírus. Então ele consegue montar o sistema imune dele com células de proteção e defesa para apenas esses poucos vírus. Quando você tem esse animalzinho, você faz uma vacina com muito mais vírus, ele tem que distribuir o sistema imune inteiro dele para combater e criar células de anticorpos de defesa contra todos aqueles vírus. Então a gente utiliza a vacina polivalente para o filhotinho, uma das principais vacinas. As vacinas polivalentes, elas devem ser feitas em quatro doses, com intervalo de 21 dias entre cada uma delas. Então faz a primeira, 21 dias a segunda, 21 dias a terceira, 21 dias a quarta. Certo? Alguns protocolos, alguns médicos veterinários utilizam apenas três vacinas, tá? Então converse com o seu veterinário que ele vai te explicar o esquema de vacinação dele. E aí vocês vão encontrar algumas vacinas baratinhas, em torno aí de 25, 30, 35, 40 reais. E vocês vão encontrar umas vacinas mais caras, vacinas de 70, 80, 90, 100, 110 reais. A diferença entre elas é que uma vacina é importada, a outra vacina é nacional. A nacional, ela não tem tanta regulamentação, tanta fiscalização em cima do controle de temperatura. Não sei se você sabe, mas cada vacina, ela deve durar, ela deve ficar na geladeira, na temperatura entre 2 a 8 graus. Se ela ficar mais do que 15, 20 minutos fora dessa temperatura, desse ciclo, desse intervalo de temperatura, essa vacina, ela vai perder o efeito, vai perder a eficácia dela. Então você deve manter a temperatura da vacina entre 2 a 8 graus para que ela seja válida. E a vacina nacional, ela não tem esse controle, não tem uma obrigatoriedade de alguém que vá lá monitorar, acompanhar para ver se essa vacina está dentro das 2 a 8 graus ou não. A vacina importada, sim, existe desde a fabricação dela, embalagem, transporte, venda, ela tem que estar sempre dentro dos 2 a 8 graus. É isso que faz com que a vacina importada seja muito mais cara do que a vacina nacional. E aí a vacina importada, para que você tenha certeza da eficácia dela, a vacina importada é feita exclusivamente por veterinários. Então você não consegue fazer a vacina importada, você não consegue comprar e você mesmo aplicar. Para você fazer a vacina importada, você precisa ir no veterinário e fazer a vacina. Por isso ela acaba sendo mais cara, porque tem o custo de mão de obra, tem o custo da embalagem, montagem, fabricação, além dessa conservação, que é o que faz essa vacina realmente custar bem mais cara do que a vacina nacional. Então essa é a primeira vacina que você deve fazer no seu animal. A segunda vacina é a vacina da gripe. Existem dois tipos de vacina da gripe. A vacina, aquela que vai efeito no nariz, que é intranasal, você coloca lá e o cachorro tem que respirar. E a vacina injetável, você faz a injeção no cachorrinho, também as duas vacinas contra a gripe. As duas são boas, as duas tem excelente ação, depende de cada veterinário que gosta de uma ou gosta de outra. E eu particularmente prefiro a injetável. Ela é feita em apenas duas doses, também com um intervalo de 21 dias entre cada uma delas. É extremamente fundamental você fazer a vacinação na gripe, porque se existe uma forma de você prevenir a doença, por que é que você não vai prevenir? Então, cara, faz a vacina que vale a pena. Também vai ter um custo em torno de 60, 70 reais cada vacina, dependendo da região do país onde você está. Tem que consultar o seu veterinário aí. Antes de continuar com esse vídeo, já peço para você dar o joinha e se inscreve no canal, que assim você ajuda o meu trabalho. E cada vez que você compartilha esse vídeo com mais pessoas, você está favorecendo para que eu continue vindo aqui e gravando cada vez mais dicas. E os seus comentários são valiosos para que eu possa criar novos conceitos. E se você não me segue lá no Instagram, me siga, arroba, dica do veterinário. Beleza? Vamos lá. A terceiro tipo de vacina é a vacina da Giardia. Essa vacina da Giardia passou durante um período com dificuldade de ser encontrada. A vacina da Giardia não eram todos os veterinários que faziam, não eram todos os veterinários que recomendavam, pela dificuldade de encontrar essa vacina. Não era tão fácil você encontrar em todos os laboratórios, fabricando. A fabricação dela era pequena, porque ela era apenas um laboratório que fabricava. No entanto, ela é extremamente fundamental à aplicação da vacina da Giardia, porque ela vai fazer o controle do seu animal contra o parasita, até um protozoário intestinal, que é a Giardia. O que é o problema da Giardia? A Giardia é aquele protozoário que causa aquela diarreia, vômito, diarreia com sangue, com bastante muco nos animais. Quando você faz a vacina, não quer dizer que o seu animal não vai ter a Giardia. Quer dizer o seguinte, que caso ele pegue a Giardia, essa Giardia não vai acometer ele em um grau tão elevado, não vai acometer uma doença tão severa. Ele consegue se recuperar de forma mais rápida da doença. E o mais importante, ele não passa esse vírus para frente, ele não passa esse protozoário para frente. Então, a Giardia acaba sendo inativada quando ela entra no corpo dele. Então, mesmo ele fazendo as fezes e tal, outros animais entrando em contato com as fezes dele não vão pegar a doença. Já o animal que não tem a vacina, por mais que você faça o tratamento, a Giardia existe o tratamento, muitas vezes utilizado até mesmo com o próprio vermífago, mas só que o animal continua passando. Você passou a mão no cachorrinho, ele se lambeu, passou ali, levou a mão à boca, você pegou a Giardia também. A Giardia passa para a gente, passa para a criança, por isso a cautela e eu acho que vale muito a pena a vacinação da Giardia. Também é feita com duas doses. Faz uma, vale 21 dias, faz a segunda. E a quarta vacina é a vacina da raiva. A raiva, durante muitos anos a gente tinha a doença, a raiva é uma zoonose, ou seja, ela acomete os animais, acomete os seres humanos, é uma doença dos mamíferos. Então tem um morcego, tem um cachorro, tem um gambá, tem um gato, pega vaca, pega boi, pegam tudo. Então durante muitos anos essa doença acometeu realmente muitos seres humanos, há décadas atrás, e aí por isso o governo criou a vacinação obrigatória da raiva para todos os animais e até mesmo os seres humanos. Com o passar dos anos, acreditou-se que a raiva estava erradicada, e aí muitas pessoas pararam de vacinar. Ah, para que eu vou levar meu cachorro na campanha? Para que eu vou gastar dinheiro com a vacina e tudo mais? E aí muitas pessoas pararam de querer fazer a vacina. E aí agora, desses últimos três anos, houveram casos diagnosticados de animais com raiva, com a doença da raiva, simplesmente por conta dessa, de parar de fazer a vacina. Então aí algumas prefeituras ainda fazem a campanha, outras prefeituras não fazem, por conta de contenção de custos e até mesmo a possibilidade de transmissão da doença. Houve aí alguns cinco anos atrás, houve uma demanda aí de um lote de vacinas que estava contaminado e matou centenas, milhares de animais em todo o Brasil. E aí muitas pessoas acabaram ficando ainda mais com medo de fazer a vacina da raiva. Nos seus animais com medo, vai que façam a vacina e meu animal morre. No entanto, isso aí foi resolvido e hoje é recomendável sim que você faça a vacina da raiva no seu animal. Seja na campanha, caso você confie nas pessoas que fazem a campanha, nas pessoas que aplicam a campanha, nas pessoas que trabalham lá na campanha, ou no seu veterinário. A vacina da raiva é uma das mais baratas do mercado. Você vai pagar em média aí de 30 a 50 reais numa vacina da raiva, numa clínica veterinária particular. Eu acho que vale a pena, porque você vai pagar, vai escolher o veterinário, ele vai aplicar da forma correta, examinando o seu animal, acompanhando, mais seguro até mesmo do que a campanha em alguns casos. Existem prefeituras que fazem a campanha sensacional, mas existem umas que já acompanham aí, tipo, era qualquer pessoa que aplica, aplica de qualquer jeito, então às vezes não vale a pena. Tá bom? E aí, muitas pessoas vão me perguntar, né? Se você já deu joinha, ótimo, se inscreveu no canal, compartilhou esse vídeo, clica na setinha de compartilhar, manda esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Eu estou fazendo uma viagem por todo o Brasil de trailer, né? Esse aqui é o meu trailer, minha casa, dos últimos meses, desde novembro de 2020, eu moro aqui com a minha família toda viajando por todo o Brasil, tá? Então, coloca aqui também de que cidade você me assiste, porque quem sabe a próxima parada pode ser a sua, e eu quero que você ceda um gramado como esse, assim como aonde eu estou aqui, que é a cidade de Ayuruoca, no sítio Vale das Olivas, sítio Vale das Olivas, que eles estão estruturando uma pousada, então vou deixar o site deles, o link deles aqui embaixo também, cara, vale a pena vocês virem aqui passar uma semana, conhecer a região, muitas cachoeiras, muitas belezas naturais, tem o Pico do Papagaio, cara, lugar sensacional aqui, vale a pena vocês virem conhecer. E vamos lá, eu sei que vocês vão me perguntar também a respeito da vacina da leishmaniose, tá? A leishmaniose é uma doença que não está em toda, não está no Brasil todo, não está espalhada por todo o Brasil, mas existem muitas regiões que tem endêmica essa doença. E aí você tem que consultar o seu veterinário, a prefeitura da sua cidade, para ver se eles recomendam, para ver se existem casos da doença da leishmaniose aí na região ou não, para que você possa planejar fazer vacina. Para fazer a vacinação da leishmaniose, você precisa fazer também um teste, você faz um exame para ter certeza que o seu animal tem ou não tem a doença. Hoje em dia, existe também um tratamento para a leishmaniose, de controle. Antigamente, o animal que tinha a leishmaniose, a área diagnosticada com a leishmaniose, ele automaticamente já é indicado a eutanásia para sacrificar esse animal pelo risco que ele tinha de passar a transmissibilidade da doença, para ele passar essa doença para vários outros animais. Então, existe isso. Hoje em dia, existe um tratamento, ainda é meio controverso, ainda é meio uma briga, não são todas as pessoas que fazem, não são todos os veterinários que fazem, é caro, não é barato, não é fácil, é demorado, então por isso ainda tem esse conceito. Regiões, principalmente o Nordeste brasileiro, a área litorânea do Nordeste brasileiro é uma região endêmica, então praticamente todos os animais lá devem ser vacinados sim. Se você for do Sudeste, do Sul, do Norte para lá, é indicado que você levar com o seu animal já vacinado, porque lá existe grande risco do seu animal pegar a leishmaniose e aí é aquele sofrimento com relação aos sintomas, tratamento, acompanhamento, não é nada fácil. Então é recomendado também a vacinação da leishmaniose, só que eu não vou falar muito sobre protocolo, porque isso vem mudando muito com o tempo, o que vocês precisam saber é que consulte o seu veterinário para saber se ele indica ou não indica a vacina da leishmaniose, se é endêmico na região de vocês e aí faz o exame de sangue primeiro para ver se ele tem ou não tem a leishmaniose para depois começar a fazer a vacina. Por isso, se ele já está contaminado não tem por que você gastar com a vacina. Se ele não está contaminado, vale a pena fazer a vacina? Sim. E aí existem dois testes, existe um teste rápido e existe o PCR. O PCR é muito mais caro, mas é altamente indicado também para você poder fazer a detecção se tem ou não tem a leishmaniose. Por quê? Aconteceu algum tempo atrás de alguns animais fazerem o teste rápido e dar positivo. E aí você fala, nossa, e agora vai reutanasear o animal? Só que aí se você faz o PCR você acaba vendo que o animal não tem e dá negativo. Então geralmente alguns veterinários indicam três exames. Faz um, deu positivo? Ótimo. Faz o segundo, deu positivo também? Então aí tem que fazer a eutanase mesmo, tem que fazer o tratamento que ele está doente. Mas geralmente pelo menos dois testes para confirmar, para ter certeza que deu. Se um der negativo e o outro der positivo, opa, tem chance de ele realmente não ter. Faz um novo exame até o terceiro teste para poder ter certeza se ele está doente ou não. Beleza? Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem com seus amigos e seguem lá no Instagram arroba a dica do veterinário. Um grande abraço para vocês e até mais. tchau.